E olha quem voltou! A bagunça do meu quarto! Hoje eu vou arrumar aquela arara ali. Não, não estou de mudança, não é mudança, é bagunça mesmo. E temos uma pessoa tomando banho aqui no banheiro do meu quarto, porque a gente só tem esse banheiro que funciona. E a intenção é arrumar a arara, mas essa parte aqui pra ficar apresentável. Então, bora lá! Então tá bom, aqui tá a minha cama. O Davi tá dormindo aqui, viu gente? Não diga não. Então aqui eu tenho esse carrinho auxiliar que eu tinha falado pra vocês. Eu tenho minhas perucas. Tem mais uma peruca. Gente, tem cada peruca linda aqui que vocês não acreditam. Tem mais esse rabo de cavalo aqui, que é o que eu uso sempre pra fazer videozinho. Videozinhos assim, sabe? Eu penduro assim, ó. Qualquer hora eu mostro pra vocês. Aqui tem as minhas perucas. Aqui tem um banquinho que tá quebrado, mas como ele é de madeira e ele é muito bom, eu acho que ele merece um conserto, olha só. Tá quebrado. Então, vou ver se eu tenho uma consertada nele. Eu deixo ele assim que dá pra sentar nele, entendeu? Vou colocar aqui. César vai chegar e vai topar com bagunça. Aqui, gente, olha, nesse baú, eu tenho cada tecido. Olha, eu vou mostrar apenas um pra vocês. Olha esse tecido. É pelúcia. Linda, maravilhosa. Preciso fazer um colete de pelúcia agora pro inverno. Comprei pra isso mesmo, né? Isso aqui, gente, ele é um baú. Ele pode ser um cofre. Acho que eu vou até usar ele como cofre. Pra guardar meus dólares. Vou deixar aqui do lado também. Que eu também vou arrumá-lo. Não vai ser hoje. Pronto. Liberei espaço pra pôr a arara. César, se eu colocar a roupinha dele aqui, eu até deixo, gente, o César colocar, mas é que ele é bagunceiro. E a arara, ela é muito pequenininha, muito levezinha, ó. Essa arara, o certo seria ela ficar assim. Mas, eu vou ter que colocar ela assim. Porque eu quero subir mais ela. E se eu subir mais ela, vai tampar a televisão. Então, eu vou ver se eu subo mais essa arara aqui. Essa é a única camisa que eu tenho, assim. Que eu acho ela super bonitinha. Ela é cheia de bolinha, gente. Olha, é um pompomzinho. Eu não uso ela, né? Mas eu vou deixar ela aqui. Porque ela é bonita. Essa aqui é uma camisa super longa, de xadrez. E eu acho ela muito bonita. Porque, assim, eu acho que eu não encontro mais dessa. Porque ela fica GG pra mim. E ela... Eu comprei quando eu tava bem gordinha, sabe? Então, ela fica muito legal. Esse vestido aqui, gente, o César me deu de aniversário, de festa aí. Só que eu não curti, cara. Eu não curti, porque eu achei que foi muito caro. Eu amo essa cor, que é um rosê, sabe? É a minha cor favorita. Mas, assim, eu não gostei do preço. Então, eu peguei birra da peça. Isso aqui é um vestido. Como dá pra dobrar... Que cheiroso. Como dá pra dobrar, eu vou dobrar. E vou guardar no guarda-roupa dobrado. Porque ele é de malha, sabe? E... Ainda bem que eu não desfiz dele, gente. Porque tem roupa que a gente, às vezes, a gente fica com raiva e desfaz, né? Ainda bem que eu não desfiz. Isso aqui é um kimono. Sabe? É um kimono muito cheiroso, muito lindo também. Parece um hobby, né? Mas é um kimono. Comprei lá na Renner. Vou deixar ele aqui também. Pra eu não esquecer que eu tenho ele. Porque eu tenho essa mania de esquecer. E essa blusa também. Eu comprei quando eu tava bem gordinha. Mas ela super dá pra usar. Por enquanto, vou colocar as minhas perucas aqui. Depois eu vou ver um lugar especial pra elas. Mas por enquanto vai ficar aqui. Ai, tem essa camisa branca aqui que eu comprei. Acho linda, maravilhosa. Ainda não tive a oportunidade de usar. Só pra tirar foto. Mas eu vou guardar ela aqui. Pendurar ela. Bonita. Cheirosa. Cheirando roupinha limpinha, sabe? Olha que bonitinho. Vou deixar aqui do lado dessa daqui. Olha, tirando tudo. Sobrou tudo isso aqui de cabide. Vou deixar aqui por enquanto. Colocar no chão. E vou colocar todos os crochês aqui em cima da cama. Pra ver o que que eu vou guardar. O que que eu vou usar. O que que, né? Essa aqui é a bolsinha que eu mostrei. Ela é uma delícia, gente. Vou deixar ela aqui. Quando eu encasqueto com uma coisa, gente. É difícil. Eu não consigo nem olhar mais. Por exemplo. Eu... Eu encasquetei com o crochê. Enjoei, sabe? E eu não tô conseguindo nem olhar pro crochê. Eu encasquetei mesmo, assim, de um jeito que eu não tô conseguindo nem ver. Eu vou guardar só umas três pecinhas que eu gosto aqui. E vamos ver, né? Como que vai ser. E vou guardar as que eu não vou usar. E depois, talvez, eu dê. Talvez, eu faça doação. Essa blusinha mesmo, de crochê. Eu fiz ela, gente. Eu acho ela tão linda. Tão linda. Tão linda. Eu tenho ensinado aqui no canal. Mas só que o pessoal ficou tanto falando pra mim que eu tinha que dar os créditos pra quem criou. Que eu fiquei com raiva dela. Olha, eu só não desfaço dela porque eu acho ela muito linda mesmo. Gente, eu achei esse... Eu tenho esse baú aqui, olha. Tá? Ele tem aqui uns tecidos, aqui. Uma cabeça de boneca, olha. Pra fazer... Pra colocar peruca. De vez em quando eu coloco minhas perucas aqui pra pentear. Eu vou colocar a cabeça de boneca aqui junto com as perucas. E vou colocar os meus crochês que eu não uso aqui dentro. E vou deixar eles guardadinhos aqui até uma próxima oportunidade. Essa blusinha eu gosto de usar. Vou deixar eles guardados aqui que também é... É só abrir, pegar e usar, né? Aqui. Maravilha. Olha o chapéu. Foi eu que fiz também. Vou deixar ele fora porque eu gosto dele. Esse colete também, ele é um show de bola. Vou dobrar ele. Essa blusinha. Ah, essa blusinha também eu acho muito fofinha. Vou deixar guardada também aqui no cabide. Aí, uma boina, boina, cachecol, blusa de frio. Esse aqui também eu acho bem bonito, mas eu vou deixar guardado aqui. Não, eu vou deixar fora. Essa blusa também é bem bonita. Isso aqui também eu acho bem bonito, mas vou deixar guardado. Olha, gente, um dos motivos pra eu ter parado, dado um tempo do crochê, é esse, ó. É muito consumismo, sabe? Muito. Consumir muito, muita linha, sabe? Olha, toca, blusa, cachecol. Olha isso, gente. Cada coisa mais linda. Sem contar que eu tenho milhares desses quadradinhos aqui que eu vou fazer... Eu ia fazendo pra depois fazer alguma coisa, né? Então, vai ficar tudo guardado, assim, ó, até o dia que eu resolver ver o que que eu vou fazer com isso. Só dessa tiara aqui, ó, eu tenho um monte, gente. Devo ter umas oito dessas, olha. Uma, aqui tem outra, ó, uma preta. São coisas, assim, bonitas, assim, né? Que eu uso mesmo, mas, assim, não precisa tanto, sabe? Não precisa tanto, assim. Vou deixar esses colar aqui em cima, porque aí eu já, quando precisar deles, eu uso eles. Olha, gente, outra, outra aqui, ó. E tem mais, tá? Tem mais, não é só isso, tem mais. Olha, em várias partes da casa a gente acha quadradinhos, assim, ó. Esse aqui é um sapatinho que a minha mãe fez e eu guardo aqui. Então, assim, vou tampar esse baú por enquanto. Daqui a pouco eu vou colocar mais coisa nele, né? Porque cabe mais coisa ainda. Aqui não tá fechando, ó. Aqui não sei que tá trabalhando, senhor colar. Ó, bonitão aqui. E ele é um sofá, dá pra sentar aqui. Vou encostar esse baú aqui, aqui. Bom, gente, vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Eu vou terminar ele por aqui e vou continuar arrumando sozinha. Aí, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Mas, até agora, ficou assim, olha. Coloquei algumas roupinhas aqui. São umas roupas que eu uso, viu? Essas roupinhas aqui eu uso. Coloquei esses colarzinhos aqui, porque é o colar que eu gosto, né? É alguns que eu realmente uso, eu gosto, tá? E aqui são as coisas de artesanato que eu ainda achei por aqui. Eu coloquei todos os crochêzinhos ali. Aqui dentro eu coloquei alguns colares também, tá? Porque não coube tudo ali. Tem uma linha ali também. Aqui ficou a mesinha. Eu vou ver ainda o que que coloca. Eu acho que eu vou trazer minhas maquiagens pra cá. Já dei uma secadinha no meu cabelo pra ficar apresentável. E, bom, gente, tá ficando assim. Eu vou organizar tudo. Tem aquele carrinho auxiliar que eu vou organizar. Eu quero mostrar pra vocês várias coisas que tem lá dentro, que são coisas de quando eu era bem consumista, tá? Eu tenho vergonha disso. Mas fazer o que eu era, eu tenho que assumir, né? Eu era, eu fazer o que? E aqui ficou, né? Aqui algumas roupinhas que eu realmente uso. As perucas ainda eu vou arrumar um lugar especial pra elas, porque são coisas que eu gosto, né? São coisas do meu gosto. E as linhas, o que sobrou de linha, eu vou levar lá pra lavanderia pra guardar. E é isso, gente. Tá vendo como que não é muito? É bagunça, cara. Não é muito não, é bagunça. E é isso. E um dos motivos que eu parei de fazer crochê é isso também, gente. É muito consumismo. A gente fica comprando, comprando, comprando. E a indústria do crochê tá, assim, crescendo, crescendo. E muita gente consumindo, muita gente consumindo. E assim, né? A gente vai colocar tudo isso onde na vida, né? E vai só gastando dinheiro, gastando dinheiro. Nada contra também quem faz isso. Mas assim, eu realmente acho que tava na hora de eu dar um tempo. Porque senão, eu papo na roça. É isso, gente. Um beijo. Até daqui a pouco. Beijo. Tchau. Tchau.